Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Bravo Charlie Orienta. Bom, hoje o vídeo é bem simples, tá? É sobre um EPI, que é esse aqui, que é o protetor auditivo ou auricular, certo? É um tampão. Esse tampão, que é um EPI tão importante para aqueles que trabalham em fábrica e muitas vezes ele tem que estar presente. Bom, como ele funciona? Ele é um tampão, certo? Ele fez de espuma, que ao ser introduzido na orelha, ele vai proteger o seu ouvido de ruídos. Esses ruídos quais que podem trazer danos ao longo do tempo. Por isso que esse EPI é obrigatório em muitas áreas, certo? Existem outros tipos de protetor auricular? Existem. Existem os tipos que são do tipo fone, do tipo espuma, entre outros. Bom, hoje é sobre este carinha aqui. Como todo EPI, ele deve ter um CA. Aqui embaixo você pode conferir que este também tem, certo? A marca é da 3M e do modelo 1100. Vem um par deste EPI e aqui, na embalagem mesmo, ele mostra como você deve colocar. Por exemplo, enrole ele, insira ele na sua orelha, aperte por 10 segundos e pronto. Ele estará protegendo a sua orelha. Bom, é importante lembrar este passo, apertar por 10 segundos. Por que por 10 segundos? Para que ele se molde perfeitamente a sua orelha. Você só colocar, ele vai bater e vai voltar ao formato que ele tinha antes. E aí você não vai ter a proteção que você deve. Bom, pessoal, este vídeo é simples. É um vídeo apenas demonstrando, né? Apresentando este piloto para vocês, que é um EPI muito importante. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.